Não vou mais dar mole, não vou mais falecer, tropa, não vou mais. Não vou mais falecer, porque eu tô dando mole, eu vou perder esse negócio aqui, eu vou perder o vídeo. Eu tenho que fazer uma distância de tipo assim, 6. E aí, rapaziada, mano, entrei na conta da Bela. Falar com vocês sem um fone, né? Fala da educação, falar com fone. Entrei na conta da Bela aí, mano, e chamei os... alguém lá, qualquer um lá dos amigos dela lá, pra X1, tá ligado? E fingi que era ela no X1, rapaziada. Vê aí, ficou maneiro, tamo junto, é nóis. E o cara falou, caraca, você tá jogando muito. Deixa o like, não esquece. É muito importante o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição. Bora bater 2 milhões de inscritos, beleza? O menino é nóis. E fica com o vídeo aí, mano, pra assistir. Tô na conta da Isabela aqui. E aí, dá um X1 pra mim treinar. Milagres, acontece. Milagre que me chamou. Vai apanhar agora, ele vai apanhar. Quem acha que eu vou perder, digita eu aí. O cara é emulador, tropa. Quem acha que eu vou perder, digita eu. Até eu digitei eu, tropa. Meu Deus do céu. Estou com medo. Tive medo. Cara, eu vou lá dentro, tropa. Eu escolhi errado. Escolhi logo o cara bravo, tropa. Não. Não, batei pra ela, não. Ele tem o mesmo gelo que eu. Vamos, meu tiro não tá saindo, rapaz. Pula, calma aí. Pula aqui, pula aqui, ó. Pula aqui, pula aqui. Aí ele vai pular. Quando ele pular, ele toma. Calma aí. Aqui. Só peito, mano. Ah! Ah! Sabia! Tá maluco, tropa? Eu vou morrer. Calma aí, calma aí. Calma aí que isso não vai ficar assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí, calma aí. Você vai ganhar. Vai ser sacrificoso, rapaz. Eu escolhi o cara mais bom dos amigos dela, mano. Pra mim fazer um vídeo desse. Meu Deus do céu. Ah! Afado. Ah! Não! Não! Agora eu vou pegar uma arma boa, tropa. Calma aí, calma aí. Trêmio de grana. Calma aí, calma aí. Calma aí. Escolhi o cara errado pra fazer um vídeo. O cara vai acabar com o meu vídeo, tropa. Eu escolhi o cara que mais joga na lista dela. Tô triste e chateado. Eu vou perder, mano. Olha lá. Ah, o safado tá lá, ó. Ai. Dá mole pra tu ver. Toma. Dá mole pra tu ver. Pô, não pegou capa não, mané. Dá mole pra tu ver que o Carlinho mete bala, troca tiro, rapaz. Ai! Ai! Não, até me empolguei agora. Eu vou jogar de óculos. Vou jogar de óculos, mano. Óculos que eu roubei de uma novinha aí, né? Roubei esse óculos de uma novinha aí que eu sou carioca mesmo. Pai, já ganhei, ó. Matei um, mas eu tô... Tô ficando doido. Então bora então. Você vai morrer, você vai apanhar de mim, rapaz. O cara já veio aqui na minha esquerda, já é. Olha só. O cara já tá aqui, mané. Tô meio cego, hein. Pô, toma. Brinca, tropa! Uhul! Ai! Ai! Neném, que a cuca vai pegar. Mamãe foi pra roça, papai foi passear. O serve tá alagado demais mesmo, tropa, papurreta. Vamos, que eu tô feliz agora. É só tiro no caneco. Tira, porrada e bomba. Cafinha, o trem louco. Vai matar todos aqui ao seu redor. Ativou o Cristiano, meu Deus. Ele é o Alen... Nossa, mano! Ô, ô, ô. Como assim? Como assim? Não, não fale isso, não. Vou tirar até o óculos aqui. Esse óculos aqui não deu muita sorte, não, mano. O cara... Pô, mané. O cara é... Pô, mané. Fui de boca. Eu fui voando, parceiro. Eu fui igual o super-homem. Esse menor tá achando que ele é o Alen... Calma aí, que ele tá me oprimindo aqui, mano. Calma aí, rapaz. Ele tá confiante que ele tá pensando que é a Biela, mano. Tá pensando que é a Biela que tá jogando? Ele tá confiante. Ó. Mas eu pego na Crocô. Ele não tem fone de ouvido, ó. Ó. Toma. Já foi, ó. 3K, pulou, tomou 3K. Tá me entendendo, Crocô? É assim que a banda toca. Ela toca esse tipo de música. 3K, 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 papai é o Cafinha. Não é, Isabela. Você caiu no conto do vigário. Tá ligado? É isso. Mano, muito gostosinho. Papo reto. Vou comprar minha carapina aqui, porque esse cara aqui é meio nervoso, hein. Ele tá meio nervoso, ele. Ele tá falando assim... Como é que ela tá me matando? Ela tá treinando com o Cafá, aquele cara gostoso? Bora, vai. Ah, não, mano. Não, mano. Toda vez que eu tento ir com uma arma de um tiro, eu faleço. Não vou mais dar mole. Não vou mais falecer, tropa. Não vou mais. Não vou mais falecer. Porque eu tô dando mole. Eu vou perder esse negócio aqui. Eu vou perder o vídeo. Eu tenho que fazer uma distância de, tipo assim... 6. Fazer 6. Louco. Vai ser mesmo, vai. Vai ser mesmo, vai. Morreu. Olha isso! Eu tava atrás do gelo. Não! Eu tava atrás do gelo, tropa. Não é possível. Vou ser atração, tropa. Bora. Ele quer vir de carapinha nesse safado. Bora. Eita. Calma aí, calma aí. Toma. Toma. Do capão, insano. Aquele pique não dá. Ai! É só vermelho que o carfinha dá. É o trem bala. O carfinha é o trem louco. Quando ele pega a Thompson, ele dá tiro no teu ovo. Ai! Bora. Não posso... Não tem como disputar ali na corrida ali. Pronto. Agora dá. Ele foi pro lado de lá, então dá pra me chegar aqui. Eita. Bora, bora. Bela, tchau. Bela, tchau. Toma. É isso, é isso. É só tiro na cara. Aí, calma aí. Deixa o like aí, meu parceiro. Tá pensando que é ela no X1 aqui, ele. Ele quer ganhar. De qualquer jeito, ele quer ganhar, pô. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. tá bem doido aqui trago bora vai da cara aí toma a pessoa quer ruxar tá ligado tropa é bagulho doido de novo essa parte do mapa sempre morro aqui vamo lá vamo lá que menino é terrível eita porra cadê esse cara aí ele lá ele lá embaixo é ele fica esperando até é Ah, não morre não, não pega a capa Sim, tem que jogar peixe, Jesus amado Não dá, irmão Pô, esse cara não quer morrer de jeito nenhum, cara Ô, miserável, não tem como tu morrer, não? 6x6? O que será que vai dar agora, hein, tropinha? Ah Ih Pegou em mim ainda, mané O cara é puro analógico, tropa O cara é puro analógico, Jesus Ih, o cara caiu, mano Ah, o cara caiu, mano É isso, o cara quitou na última O cara quitou no último round, tropa Ah, maneirinho, x1 tava emocionante Pô, maneiro, o cara quitou, mano E agora? Caiu o bagulho dele lá, mano Sacanagem Acho que fechou o emulador dele Mas é isso, né? Foi isso Espero que tenham gostado Deixa o like aí, ó Valeu Fui Aqui ele falou A NET caiu na última Mas tá jogando muito É nóis Você foi trollado Aqui é o Kafa Fiz um vídeo É nóis Fiz um vídeo